3, 2, 1 Hoje, eu sou a Nars da Borda Jodhia, Nusse, Infiniere, Sans Frontieres Sou enfermeira sem fronteiras Hoje, eu sou enfermeira sem fronteiras MMSF Guiné-Puanacri Meu nome é Silomoforuma, Atagiri Mbibi Eu sou enfermeira sem fronteiras Eu sou enfermeira sem fronteiras Hoje, eu sou a Nurse Without Borders. Hoje, eu sou a Nurse Without Borders. Hoje, eu sou a Nurse Without Borders. Obrigado.